Fala galera, hoje é o último dia da temporada de Clash Royale e atualmente no Top 1 Global nós temos um brasileiro, o Samuel Bassotto que tá mandando muito bem. Logo em seguida nós temos 3 contas do Anaban na posição 2, 3 e 4 e na posição de número 5 nós temos outro brasileiro, o LucasXGamer. Então esses 3 aí vão estar na disputa do Top 1 Global, além de outros favoritos como o Mohamed Light que vem vencendo aí todos os torneios e outro brasileiro também o Pedro Temi que tá jogando muito bem aí. Além também do Ero, do Haile, do Remeli, do El Patron, entre outros aí que vão estar hoje na disputa pra ver quem termina aí no Top 1 Global. E já que estamos falando de Top 1 Global, eu vou trazer pra vocês agora uma partida simplesmente sensacional do Pedro Temi contra o Anaban, o Anaban que é o recordista aí, ele já terminou 8 vezes como Top 1 Global. E o que o Pedro Temi faz principalmente na metade final dessa partida é simplesmente incrível, o cara aí é o rei das defesas, faz defesas sensacionais. Eu vou deixar o link pro canal do Pedro aqui na descrição e se você curte esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto e bora pra partida. É uma match que não tem o que fazer, mano. Tomei o Sniper. Ah, mano. Que errado, mano. Bora ver a variação que ele tá. Se ele não tiver Gigante Elétrico com Terremoto, você é um maluco, mano. Vamos ver. Ah, ele tá com deck de pé com o balão, será? Ai, ai. Deixa eu ativar logo, mano. Vai que é realmente pé com o balão, sei lá. Vai que é exatamente isso, mano. Mano, deixa eu pegar o cemitério que ele usava também, pode ser que seja essa porcaria, né? Já que é exatamente isso, mano. Meu Deus. Eu tenho que tomar o hit, mano. Meu jeito. Tenho que ativar a rainha. Tá, é melhor que seja pé com o balão, só que, né? Eu esperava que fosse cemitério no lugar do balão. Eu joguei como se fosse cemitério, mano. Pela jogada que eu fiz ali. Ganhava 600 pontos, né? Uhum. Triste, mano. Ah, hoje em dia eu não sei, mas ele ganhava 600 pontos. Tá, o morteiro vai ajudar nessa match, mas, né? O foguete, no caso, vai ajudar. Irmão, morteiro. Rainha na esquerda. Rainha na esquerda. Tá. O foguete aqui é que ele vai matar. Nossa. Nossa. Beleza. Defesa. Consegui ciclar dois espíritos ainda, mano. Mano, você tem espelho, velho. Tá forte, mano. É só mais difícil de esperar que fosse realmente. Meu Deus, mano. Mano, ele vai dar... Por que que ele não dá... Sei lá. Dois balão? Sei lá, também. Ah, mano. O foda-se do seu match, velho, é que o bebê dragão não vai ter como tirar ele, mano. Eu vou ter que dar rainha pra um lado. Ele é um absurdo dessa match. Parece que ele souber usar também, né? Não sei de jogar com o pé. Então, tempo de erração é muito rápido, seu louco. Ah, mano. Puxa. Ah, não chamou a atenção. Aí eu perdi, mano. Vai se lascar, mano. Logo não puxou a atenção como, mano. Que jeito. Meu Deus. Ah, não tem como ver essa match não, mano. Quatro. Nossa. Olha isso. Ele vai dar tornado. Cuidado. Tá, ignorar aquela torre. Isso. Mas, mano, Fladek, como que eu contarei duas P.E.K.K.A, mano? E um bebê dragão aí pra você encontrar essas cartas. Olha que eu tenho uma T.K.A, tá ligado? Também. Vai dar rainha. O que é que eu disse daí, pô, parceiro? Meu Deus. Cuidado do outro lado. Ele vai gelar até a moideira ali. Caralho, esse balão mora, mano. O meteiro vai matar a rainha, beleza? E aí? Certo, você andou? Fudeu, Pedro. Fudeu, Pedro. Certo, você andou? Nossa. E aí, ele fala alguma coisa? Ele fala alguma coisa? Nossa. Nossa, filha da puta, Pedro. Você é muito... Ele fala alguma coisa, Pedro. Tá. Nossa, Pedro. Mano, você é muito nerd, moleque. Você é muito nerd, mano. Não dá pra tancar, não. Que moleque nerdola. O GG. Moleque nerdola, caramba, mano. Que moleque nerdola, filho. Mano, pior que os timing de espírito elétrico foi muito perfeito, né, mano? Que moleque nerdola. Meu Deus, mano. Até contra mim, esse balão já tinha levado até meu ato e do rei. Tinha, parque. Tinha mesmo, mano. Que moleque nerd, velho. Tinha, parque nerdola, caramba, 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 caramba,